Isaac Rubin Isaac Rubin é um autor conhecido dos brasileiros, sobretudo por seu primeiro livro, A Teoria Marxista do Valor. No último dia 13 de agosto, dia do economista, a editora da UFRJ lançou o livro História do Pensamento Econômico, outra obra decisiva do autor, que foi publicada pela primeira vez em 1926, a partir de cursos que Rubin deu em diferentes universidades russas, ao longo dos anos 20. Este lançamento é a primeira edição em português do livro, traduzida do inglês por Rubens Enderli. Nessa obra, o Rubin aborda a evolução do pensamento econômico, desde o mercantilismo até aquilo que ele chama de o ocaso, o declínio da economia política clássica. E ele faz isso de uma maneira muito peculiar, sempre procurando ressaltar a conexão entre a história econômica, a história das ideias econômicas, e o contexto, o pano de fundo da luta de classes. Pensar as ideias econômicas como uma forma, por excelência, de ideologia, de ideação, de tentativa de compreensão da realidade material, com a qual nós temos que nos ver inexoravelmente, a realidade econômica. Dessa nós não podemos escapar. Rubin faz parte de uma geração de marxistas russos que viveu a experiência da Revolução de 1917 e morreu em meio aos grandes debates e confrontos que a marcaram. Seguramente, um dos intérpretes mais criativos da teoria econômica marxista. Ele não apenas foi autor de textos importantes para esclarecer aspectos já tratados pelo Marx, como ele avançou além daquilo que o Marx escreveu a respeito de temas conectados, por exemplo, à sua teoria do valor, como a questão do trabalho abstrato, como a questão da forma do valor, sobre o fetichismo. A oportunidade do lançamento dessa tradução brasileira, da história do pensamento econômico, eu acho que é muito clara, eu acho que é muito relevante esse lançamento que está sendo feito agora, porque o livro do Rubin continua sendo uma ferramenta extremamente útil e esclarecedora, não só sobre as ideias econômicas dos autores que antecederam a Marx, dos autores que constituíram a economia como disciplina científica, mas, sobretudo, para a compreensão das ideias do próprio Marx, que me parecem que continuam muito atuais, muito relevantes. O esforço que o Rubin está fazendo, nesse livro, é alguma coisa que o próprio Marx pensava fazer, mas não chegou a completar. Concebido como um manual para uso no ensino superior, história do pensamento econômico deveria ser acompanhada do estudo de Teorias de Mais-Valia, de Marx, e de uma antologia de extratos da economia política clássica e pré-clássica, compilada por Rubin e intitulada Clássicos da Economia Política do Século XVIII até Meados do Século XIX. Então, é um livro que eu acho que os professores vão aproveitar muito para ser material de apoio dos seus estudantes, para poder ser material de apoio das suas próprias aulas, e, com certeza, vai ser um marco diferenciado no nosso ensino de economia no Brasil, o lançamento desse livro, o uso desse livro. E aí 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 E aí